Canal Pretz FC no YouTube para falar de Rogério Senni, ele está de volta ao São Paulo. Rogério é o novo técnico do São Paulo, já conversou com os jogadores, se reuniu com a diretoria e acertou o contrato até o final de 2022. Ele já tinha dito que não queria trabalhar em 2021, recusou até uma tentativa, uma sondagem do Grêmio por cima, mas quando é a São Paulo não dá para recusar, com toda a identificação que ele tem. Então aquilo que eu já tinha falado no vídeo da saída do Crespo, Rogério Senni era o nome óbvio e agora está confirmado como o novo técnico. Ele pode até estrear contra o Ceará nesta quinta-feira. Eu só acho que o Rogério tem que chegar com humildade. Ele sabe onde ele está pisando, ele conhece o clube como ninguém, só que os jogadores hoje, eles enxergam o treinador na maioria das vezes como um certo inimigo e os jogadores é que mandam hoje. O treinador é o quinto na hierarquia hoje. Antes do treinador tem o empresário, tem o executivo e aí tem o presidente, e aí vem o técnico. Então não é fácil lidar com os jogadores. O Rogério tem que chegar com calma, com tranquilidade, para que o São Paulo de repente não passe um final de temporada muito ruim. A ameaça de rebaixamento existe, mas eu acho que a escolha pelo Rogério Senni foi óbvia. O nome livre no mercado, com toda a identificação, para acalmar também parte da torcida. Eu acho que foi um nome absolutamente natural. Carreira do Rogério Senni como técnico, no São Paulo em 17, 35 jogos, 14 vitórias. No Fortaleza, na primeira passagem, 56 jogos, 33 vitórias. E o título da Série B. O título da Série B foi campeão estadual também depois. E ainda ganhou a Copa do Nordeste também, né? Depois, 2019, no Cruzeiro, 8 jogos, 2 vitórias, no ano que o Cruzeiro caiu. Volta ao Fortaleza. Aí ele faz 97 jogos e ganha 48 jogos. Certo? Então, interessante. E no Flamengo, 45 jogos e 23 vitórias, com o título de campeão carioca e campeão brasileiro. Quer dizer, o currículo dele já é bom. Ele tem um título de Série B, dois títulos estaduais, cearense e carioca, um título brasileiro da Série A e ainda também um título interestadual. Campanha realmente muito boa do Rogério Senni à frente. À frente, é claro, desses times na sua carreira inicial. Vamos ver agora como é que ele vai lidar com essa situação no São Paulo, chegando ao São Paulo Futebol Clube para a sua segunda passagem. Amigo do Muricy, respaldado pelo Muricy, amigo do Júlio Cazares e, evidentemente, com o apoio de grande parte da torcida. Rogério Senni, de volta ao São Paulo, o novo técnico do São Paulo. Canal Preds FC no YouTube. Grande abraço. Se gostarem, deem like. Sempre uma honra contar com todo mundo por aqui.